O MCA Notícias está de volta e agora vamos falar de esporte. Carlos Maganin, hoje o destaque vai ser o Jogo das Estrelas, que no dia 28 vai acontecer em Camboriú, não é? Boa tarde. É isso mesmo, boa tarde Luciana, boa tarde a todos de casa. Destaque o Jogo das Estrelas. Eu converso com um dos organizadores desse evento que acontece dia 28 em Camboriú, que é o Dado, um dos grandes organizadores, que além do futebol, é craque também internacional do futebol. Mas esse assunto é para um outro momento, o futebol é ali que representa o Brasil, na Itália e na Europa toda também no futebol. Dado, fala um pouquinho sobre esse Jogo das Estrelas, que acontece dia 28 em Camboriú. Já tem alguns nomes confirmados, boa tarde. Boa tarde. Nós vamos realizar esse jogo pelo quarto ano consecutivo na cidade de Camboriú. E esse ano o título do evento, os protagonistas do jogo são Amigos do Diego Tardelli com Amigos do Marcio Santos. Então a gente vai fazer uma mescla aí de alguns jogadores que estão em atividade, vamos dizer assim, com alguns craques do passado que fizeram parte da história junto com o Marcio Santos, como o próprio Aldair, que foi tetracampeão com o Marcio Santos. Então vem Júnior Baiano, vem Denilson, vem Zé Love, que esteve no Santos recentemente. Dentinho, ex-Corinthians. E temos aí também algumas outras surpresas que a gente vai deixar mais para cima da hora. Esses nomes aí que você falou são nomes confirmados já para o dia 28. Confirmadíssimos. E aí então Amigos do Diego Tardelli, que é uma geração mais nova do futebol, e o Marcio Santos, que claro, ele mora em Balneário Camboriú, mas está sempre participando desses eventos aí. É, e também a gente tem alguns artistas também que sempre participam da festa, então a gente está só esperando definir a agenda deles de final de ano, como o próprio Tiaguinho que faz show no Marias, dia 29. Então assim, tem grandes artistas também que a gente gosta de estar convidando para a festa ficar ainda mais bonita. É o sucesso garantido desse Jogo das Estrelas, mais um, e é no Robertão, né? É, mais um ano no Robertão, dia 28, é uma sexta-feira, né? Então, o ingresso desse jogo são dois quilos de alimento. Então assim, além de uma grande festa que a gente costuma fazer, a gente também aproveita a oportunidade de ajudar algumas famílias com necessidades, com essa arrecadação de alimentos. Então é um evento solidário, né? Esses alimentos que forem arrecadados vão ser destinados para famílias de onde? De Balneário Camboriú mesmo ou da região? De toda a região. Ano passado a gente arrecadou nove toneladas, foi realmente um recorde, vamos dizer, né? E a gente consegue atingir não só famílias de Camboriú, como Balneário e Itajaí e região. Então é um evento solidário, né? Com certeza. E lembrando, dois quilos de alimento não perecível e, por favor, menos sal, né? Sal não, né? A gente deixa à vontade, mas se as pessoas puderem diversificar o alimento, a gente agradece. E o ingresso, ele está disponível nos supermercados COC, de toda a região. Toda a região. Então é só chegar a partir de hoje e já está valendo. Lembrando que é o jogo das estrelas, dia 28, sexta-feira, no Robertão. Nós já falamos de um outro jogo das estrelas também, que acontece dia 29, em Balneário Camboriú, mas esse é o tradicional em Camboriú, né, Dado? Isso. Deixar bem claro, pessoal. É bacana porque, assim, todo ano tem mais jogos acontecendo, então, né? A gente tem que frisar o nosso trabalho, que já vem sendo feito há quatro anos. Então, mais um ano esse ano confirmado, 28 de dezembro, no Robertão, em Camboriú. Obrigado pela sua participação dada aqui no Esporte News. Obrigado a você. E, Luciano, não, apenas... Eu sei alguns nomes aí que também estão quase confirmados, de sucesso garantido. E, mais uma vez, com certeza, dia 28, sexta-feira, no Robertão, tem amigos de Ego Tardelli contra os amigos de Martins Santos. Certo. E, Carlos, ontem você esteve no jantar da imprensa, né, que a chuva acabou atrapalhando um pouquinho. Como é que foi? Você estava lá junto com o Joaquim Lacerda, o Antônio Carlos, o próprio Marinho, né? A TV MCA estava bem representada. Conta um pouquinho pra gente. É, nós fomos até a Associação do Porto, né? Todo mundo, vários já fardados com suas roupas, né? A forma não era muito de atleta, não é como vai ser lá no dia 28. Mas, infelizmente, ou quem sabe felizmente, a chuva atrapalhou ou ajudou, né? A gente está vendo aí muita chuva, caiu uma pancada de chuva forte, caiu. O campo tem uma drenagem, mas não resistiu a tanta chuva forte, assim, uma iluminação boa até. Pena que os grandes atletas da imprensa não puderam entrar, juntamente com o time do secretário. Seria o pessoal das secretarias e os secretários contra a imprensa, mas, infelizmente, não deu para acompanhar esse belo show que seria com certeza, né? Infelizmente, vocês não puderam mostrar aí os seus dotes aí com a bola, né? Não, fica para a próxima. Fica para a próxima, então. Obrigada. Não sei se atrapalhou, ajudou, mas a chuva foi forte. Obrigada, então. Até amanhã. Obrigada, Dado, também, pela sua participação aqui no MCA Notícias. Até amanhã. Até amanhã. A gente vai para mais um rápido intervalo e, na sequência, voltamos com uma reportagem sobre como foi a festa de fim de ano dos voluntários mirins do Viveiro Fazenda Nativa. Mais de 100 crianças foram presenteadas e receberam a visita do bom velhinho. O MCA Notícias volta já, já.